Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo Antônio. Hoje eu vou responder uma dúvida do vídeo relacionado a dúvidas que nós publicamos anteriormente. Portanto, se você tem alguma dúvida, procura aí no nosso canal um vídeo que chama dúvidas. Deixe lá o seu comentário, que assim a gente vai respondendo seguindo a ordem. Caso você comente nesse vídeo, não tem problema, a gente vai responder também, porém, nós seguiremos a ordem do vídeo anterior. Então, vamos começar pelo primeiro. E o primeiro é nossa amiga Marilene Sampaio. Ela pergunta o seguinte, boa noite, gostaria de saber se tem como fazer as letras de ponto corrido, tipo, usando as próprias fontes que tem instaladas. Sim, dá para a gente fazer. E para fazer isso, a gente utiliza um processo para facilitar esse desenvolvimento. Qual que é esse processo? Uma técnica bem simples. Você vem em letras, escreve o que você precisa, dá um enter, aperta a letra G. Pronto, gerou esse objeto. Vou trocar de fonte aqui, simplesmente para a gente ter melhor visualização. Pronto, troquei de fonte. Com esse objeto selecionado, eu aperto o botão direito do mouse e vou nessa opção que chama separar. Ou o atalho é CTRL K. Depois de separado, obviamente, ele vai ficar todo em pedaço. Eu seleciono todo ele de novo e procuro essa opção aqui, que se chama soldar. Soldar. Vou dar um clique com o botão esquerdo, está todo soldado novamente, tá? Olha lá para você ver. Vou selecionar. Vou nessa opção que chama inserir objeto deslocado. Tipo de ponto, tipo de objeto, é ponto corrido. Obviamente, é a dúvida da Marilene. Então, vou deixar aqui como ponto corrido e dou um OK. Assim que eu clicar em OK, o que eu vou fazer é o seguinte, o que eu faço? Eu venho aqui na ferramenta selecionar e dou um CTRL X. Pronto, que eu já selecionei todo aquele objeto. Apago esse e dou um CTRL V. Pronto, está lá uma fonte que está instalada no Wilcom e que a gente conseguiu convertê-la em ponto corrido. Dá para a gente fazer isso com todas as fontes que estão instaladas aqui no programa. É uma técnica, é um recurso que, em verdade, nós descobrimos e trouxemos para você, para facilitar a sua vida. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira dica. Lembrem-se de curtir esse vídeo. Todas as vezes que você curte um vídeo nosso, você nos dá condição de trazer um vídeo novo a cada semana. E também de se inscreverem em nosso canal. Nosso canal agora ultrapassa... Estamos apontado a ultrapassar 4 mil inscritos. Inclusive, para você que não sabe, essa quantidade de inscritos é muito superior ao canal oficial do Wilcom na Austrália. Ou seja, o canal do La Soluções, em números de inscritos e de visualizações, é praticamente o dobro do canal oficial do Wilcom. Então faça parte dessa grande família, essa família que cresce a cada dia. E na próxima semana nós traremos outra dúvida de outro amigo ou de outra amiga aqui do canal do La Soluções. É isso aí, pessoal. Meu nome é Leonardo Antônio e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.